Tá decidido viu, é tchau pra ex, cê é Pedro Lucas Abandonei os meus amigos, aposentei meu paredão Desativei os contatinhos e ativei meu coração A troco de quê? A troco de nada Eu me esforcei, eu me dedicava, não me leve a mão Não levantou um dedo pra dar certo, eu levantei o chique e te beijão Acabou, tá decidido, eu tô solteiro outra vez Eu é pra barra e tchau pra ex Acabou, tá decidido, eu tô solteiro outra vez Eu é pra barra e tchau pra ex Acabou, tá decidido, eu tô solteiro outra vez Eu é pra barra e tchau pra ex Acabou, tá decidido, eu tô solteiro outra vez Eu é pra barra e tchau pra ex Abandonei os meus amigos Aposentei meu paredão Desativei os contadinhos E ativei meu coração A troco de quê? A troco de nada Eu me esforcei, eu me dedicava Não me leva mal Não levantou um dedo pra dar certo Eu levantei os cinco e te dei tchau E acabou tá decidido, eu tô solteiro outra vez É oi pra farra, é tchau pra ex Acabou tá decidido, eu tô solteiro outra vez É oi pra farra, é tchau pra ex Acabou tá decidido, eu tô solteiro outra vez É oi pra farra, é tchau pra ex Acabou tá decidido, eu tô solteiro outra vez É oi pra farra, é tchau pra ex